Centenas de milhares de crianças no Tajikistão, Kirguistão e Kazakistão estão envolvidas com o trabalho infantil. Para as crianças, isso não é só cansativo. O trabalho físico intenso pode comprometer seu desenvolvimento. Mas as visões de antes do trabalho infantil vêm mudando na Ásia Central. O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil tem como objetivo identificar crianças vítimas de trabalhos forçados. As informações colhidas ajudam o governo a colocar essas crianças na escola ou encaminhá-las ao treinamento vocacional adequado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.